O governo do estado está fazendo tudo o que pode para ajudar quem foi mais atingido pela pandemia. Bares e restaurantes que fazem parte do Simples Nacional não vão pagar ICMS até o final de 2022. Para quem não é simples, a carga tributária cai de 7% para 2%. E no ano que vem, toda a frota do setor de turismo não vai pagar IPVA. Os guias de turismo e agentes de viagem, os MEIs e microempreendedores, os organizadores de eventos e os ambulantes ligados à área de alimentação receberão auxílio de R$ 1.000 durante seis meses. Para quem tem renda ou faturamento de até R$ 360.000 por ano e precisa recomeçar o pequeno negócio, Um grande programa de microcrédito vai oferecer até R$ 30.000 por tomador, com juros zero e aval do estado. Em outro setor muito afetado, a cultura, o auxílio emergencial será de três parcelas de R$ 600 para 1.800 trabalhadores. O total de investimentos em auxílios, novos editais, projetos e obras, soma este ano e o ano que vem mais de R$ 78 milhões de investimentos. Para apoiar o funcionalismo, estimular o consumo e a economia, o estado decidiu antecipar metade do 13º salário de servidores ativos e inativos. São mais de R$ 250 milhões, ajudando a girar a roda da economia. E no campo social, para atender até 100 mil famílias vulneráveis, foi criado o programa Mais Social, um cartão alimentação com R$ 200,00 todo mês. As primeiras 38 mil famílias receberão o cartão agora em julho. No total, são quase R$ 800 milhões em auxílios, isenções e reduções tributárias. Além de programas de microcrédito e apoio à alimentação. Novos investimentos para ajudar quem mais sofreu com as restrições da pandemia. Governo do estado de Mato Grosso do Sul. Na hora da retomada, a prioridade é voltar a crescer todos juntos. Isso é crescimento com responsabilidade.